Agora eu tenho a honra de apresentar pra vocês essa simpatia de mulher. Carmen Virgínia, seja bem-vinda ao Acesso. Obrigada, gente. Olá a todo mundo. Gente, ela é uma das juradas do programa. Carmen, primeiro, eu tava na coletiva de imprensa e eu me emocionei com o seu depoimento. Que energia, que simplicidade pra falar. Você é assim sempre no dia a dia? Sempre. Se eu não puder ser assim, não adianta vir aqui. Se foi isso que me trouxe até aqui, sabe? Eu acho que as pessoas, elas têm que acabar em tirar as máscaras. Deixarem ser elas mesmo, porque no final, quem ganha é espontaneidade. Estou aqui pra representar as mulheres pretas, né? Que tiveram origem humilde, que ainda moram na favela, porque eu moro ainda. E moro porque eu quero ser exemplo pra todas as outras mulheres. Gente, é maravilhosa. Essa é a energia mesmo. Agora, fala pra mim. Toda sorridente, toda emotiva, essa emoção vai pro programa também. Você julga, mas você fica com aquele dozinho, nossa, eu vou falar isso agora ou tem que falar? Olha, eu julgo com a emoção, mas eu também sou dura quando tem que ser. Porque, por muitas vezes, eu dou a oportunidade pra ver se a pessoa melhora. E quando eu vejo que ela cai no mesmo erro, por exemplo, que ela é teimosa com algo que a gente disse, aí eu sou mais firme. Mas eu continuo... A gente conduz as pessoas... A gente não bota ela pra fora do programa. A gente conduz as pessoas pra casa delas, pra que... É isso. Se você sonha com algo tão impossível como isso, vou correr atrás. Acredita que vocês vão conseguir também, né? Maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada, meu amor. Fez um prazer conhecê-la. E agora eu vou convidar você pra assistir junto comigo, dona Carmen Virginia, uma reportagem que a gente fez lá na Expo São Roque sobre alcaxofra. Já comeu alcaxofra? Sim, já comei alcaxofra. Eu gosto muito. Eu nunca comi. Eu acho que eu vou dar um pulinho lá pra conhecer. Ah, de espetar lá, alcaxofra... Não é que ele é tão chique. É quase aquela coisa de ir uma linda mulher. A gente tem que olhar o povo comer, pra depois a gente comer, pra não fazer fechame, né? Senhor Luiz, meu avô acredita que os homens que criam uma companhia devem controlar o seu destino. Cadê a salada? Mas é isso, gente. Assista aí a matéria da alcaxofra e aprende também a comer, porque isso aí é uma comida chique, que não tá muito na mesa da gente, mas todo mundo tem que comer um dia. É isso aí. Dá um beijo. E aí E aí Obrigado.